O Brasil não tem investimento nenhum nos saltos. Eu entrei, a gente... Pô! Há 20 anos atrás, todos os países já tinham um ginásio como tem aqui em Brasília. A gente tem um aqui, tem um no Rio de Janeiro que a gente não pode usar. Então como é que eu vou querer competir com a americana, que nasceu saltando certo? Nos saltos eu nasci na garra, se vira aí, agora vão começar a corrigir. Eles não. Eles... Todo... O salto já vinha todo pronto fora da água. Então uma realidade é muito diferente. Legenda por Sônia Ruberti